Será que o Hércule Poirot vai se recuperar dessa? Show me the money! What I call them? FUNCUPAD! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria complementar pra dar uma análise um pouco mais aprofundada nos números de final de semana de bilheteria americana. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, tivemos outra corrida bem acirrada aí entre os dois principais filmes do último final de semana dois filmes com um certo apreço pelo Sobrenatural e o Terror que naturalmente acabou resultando na vitória de A Freira 2 da Warner Bros com A Noite das Bruxas da 20th Century Studios ficando em segundo lugar por um valor muito, muito pequeno. Então eu até queria ver como que seriam os números reais do final de semana pra saber se realmente teria sido uma vitória da Freira 2 e de fato foi e foi muito, muito próximo. Quando a gente olha os números aqui, a Freira 2 decaiu um pouquinho com 14.53 milhões de dólares. E curiosidade, é o primeiro filme do Conjuring Verse, o Invocaverso, a assegurar a primeira colocação do final de semana por duas semanas consecutivas. Em segundo lugar, A Noite das Bruxas fez um pouco menos com 14.28 milhões de dólares. Ou seja, menos de 200 mil dólares de diferença pra A Noite das Bruxas e A Freira 2. Muito, muito perto. Em terceiro lugar, O Protetor, o capítulo final, fez um pouquinho menos com 7.23 milhões. Em quarto lugar, O Casamento Grego 3 fez um pouco mais com 4.76 milhões. Em quinto lugar, a Barbie fez um pouco menos com 3.82 milhões. E eu acho curioso reparar como a Barbie sempre faz menos do que é projetado nas estimativas de domingo. Um dado curioso. Em sexto lugar, O Jauan fez um pouco menos com 2.41 milhões. Em sétimo lugar, o Gran Turismo subiu de posição, aumentando seu valor aí pra 2.73 milhões. Ficando na frente do oitavo lugar, que é O Besouro Azul, que também fez um pouco mais com 2.51 milhões. Em nono lugar, O Oppenheimer da Universal se mantém com 2.10 milhões. E em décimo lugar, As Tartarugas Ninja Caos Mutante faz um pouquinho menos com 2.03 milhões. E inclusive, ainda sobre o final de semana, eu acabei não comentando no vídeo de domingo, mas a gente teve uma janela bem limitada pra um filme que eu tô de olho há um tempo já, desde que ele foi anunciado, desde que o elenco foi montado, que é o Dumb Money, que virou dinheiro fácil aqui no Brasil. É uma produção da Sony Pictures sobre aquele escândalo de Wall Street com a GameStop, alguns anos atrás já virou filme, né? Ele tem direção do Craig Gillespie, do Eutonia, do Pamintone, é um diretor extremamente prolífero, ele tá sempre lançando coisa aí, e eu tô bem curioso, né? O filme teve uma estreia bem pequena nos Estados Unidos, em apenas 8 locais, mas ele conseguiu um bom valor de 221 mil, né? O filme foi bem elogiado no festival de Toronto, tô bem curioso. Ele chega no Brasil em 3 de novembro. Agora, uma outra coisa que aconteceu no final de semana aqui, eu também tô de olho aí nos comentários, né? Eu vi que muitos de vocês estão falando sobre Mega Tubarão 2, né? O filme da Warner Bros. com o Jason Statham, e eu tenho que trazer a notícia a vocês agora, que mundialmente o filme aí do Ben Wheatley passou a marca de 390 milhões de dólares, o que significa que essa produção, que custou 129 milhões, oficialmente se pagou e está lucrando. Ou seja, talvez nós tenhamos um Mega Tubarão 3. Eu espero que seja esse aí o que tem o título de Aquário do Inferno dos livros, né? Eu vivo pra ver um filme chamado Aquário do Inferno. Eu só preciso dar uma analisada depois em como que funciona a distribuição de lucros, porque o Mega Tubarão 2 é uma coprodução na Warner Bros. com estúdios chineses, né? Então eu imagino que a participação de bilheteria até, talvez seja maior do que aqueles 22.5% que a gente tá acostumado a ver naqueles vídeos que eu analiso casos de bilheteria. E falando nisso, o Mega Tubarão 2 chega no catálogo da HBO Max no final desse mês. Animados pra mais Megs aí no cinema? E agora, falando finalmente sobre os números de bilheteria americana da segunda-feira, a gente tem agora sim a liderança de A Noite das Bruxas, que fez 1.14 milhões pra um total de 15.42 milhões na bilheteria doméstica. Em segundo lugar, a Freira 2 fica com 1.12 milhões pra um total de 57.45 milhões na bilheteria doméstica. Eu lembro a vocês que mundialmente a Freira 2 já se pagou também, já está lucrando. Pois é, com exceção dos filmes da DC, tá sendo um período até que positivo pra Warner Bros. Em terceiro lugar, o Protetor capítulo final fez 665 mil pra um total de 74.34 milhões. Em quarto lugar, o Casamento Grego 3 trouxe 466 mil dólares pra uma bilheteria doméstica de 19.10 milhões. Em quinto lugar, a Barbie fez 300 mil dólares pra um total de 626.8 milhões. Em sexto lugar, o Oppenheimer trouxe 228 mil pra um total de 318.9 milhões. Fazendo aquele clássico plantão de Oppenheimer que eu faço aqui no canal sempre, né? Vocês já viram que eu adoro falar desse filme. Atualmente, com um valor aí de 913 milhões nas bilheterias mundiais, Oppenheimer encontra-se atualmente como o septuagésimo maior filme de todos os tempos. Pois é, ele tá, no momento, atrás de Harry Potter e a Câmara Secreta, que tem 925 milhões, e Shrek 2, com 928 milhões. Agora, é evidente que o Oppenheimer tá na sua reta final de exibição nos cinemas, então vamos ver se o bilhão ainda realmente é possível. Eu continuo acreditando que uma reestreia, um relançamento próximo da temporada de Oscar é o fator que talvez destrave o bilhão de dólares pro filme do Christopher Nolan. Até porque a Emma Thomas falou numa entrevista na Associated Press nessa semana que o Oppenheimer não deve chegar na plataforma digital até pelo menos o final de novembro. Então, tem pedra pra rolar ainda. Continuando, em sétimo lugar, a gente tem o Gran Turismo, que fez 181 mil, pra um total de 39,621 milhões. Em oitavo lugar, o Besouro Azul, com 154 mil, pra um total de 67,472 milhões. Eu estou realmente muito surpreso com o fato de que Besouro Azul tem o dobro da bilheteria doméstica do Gran Turismo. Eu achei que Gran Turismo seria um sucesso muito maior do que ele tá sendo. Eu acho que ele até vai se pagar, porque ele não foi um filme caro, mas, poxa, eu esperava mais de Gran Turismo. E em nono lugar, a gente tem a Comédia Bottoms, da MGM, com 136 mil dólares, pra um total de 9,974 milhões. Sobre o top 10 de bilheteria mundial, eu acho que não faz muito sentido comentar agora, porque nada de diferente aconteceu, né? A gente segue aí com a Barbie, com o Super Mario Bros. e o Oppenheimer, liderando o top 3. E, por falar em Barbie, né? É uma das grandes estreias desse próximo final de semana, o relançamento de Barbie em IMAX, né? A Barbie nunca saiu dos cinemas, mas ela não tinha tido acesso às salas IMAX, que eram exclusividade do Oppenheimer naquela época. Então, teremos aí uma nova leva de exibições de Barbie, o que deve garantir uma boa crescente pro filme da Greta Gehrig, no vídeo de domingo, quando a gente for analisar o próximo final de semana. Mas, obviamente, a boneca aí da Margot Robbie vai ter que disputar com os Mercenários 4, né? O filme de ação com Sylvester Stallone e o Jason Statham, que, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou me preparando pra ir assistir, né? E eu não estou com expectativas muito boas, até porque eu vi coisas bem ruins sobre esse filme, vamos ver se Mercenários 4 ainda encanta o público americano, né? O marketing desse filme foi meio discreto, ninguém nem sabia direito que esse filme ia acontecer, mas vamos ver. Eu ainda acho que Mercenários 4 vai abrir em primeiro lugar, mas não subestimem o poder da Barbie com as telas gigantes, hein? Bom, mas é isso, pessoal. Esses são os principais números de bilheteria que eu tenho pra trazer pra vocês no vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários depois suas apostas e previsões pra como vai ser o próximo final de semana. Sério, pessoal. Obrigado pela visita e até a próxima sessão.